Os produtores do Circo Digital já estão colocando na internet spoilers e imagens que estão vazando após o trailer, com novas informações do futuro do circo e também do próximo episódio. Inclusive, o tópico mais polêmico de todos, a depressão no Circo Digital. E é sobre ele que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos. Primeiro, vamos entender aqui o que está rolando na internet. Temos aqui a Glitch Productions, que é a produtora do Circo Digital, ou o estúdio de animação e tudo mais, o canal oficial. E é lá que você vê o episódio. Mas tem aqui a Goose Rocks, acho que é assim que se fala, que tem postado aqui algumas imagens, que são takes e frames bem curiosos sobre o que vai acontecer no futuro do circo e provavelmente também alguns novos personagens. Então vamos lá, vamos entender aqui tudo o que já foi vazado por ela e tudo mais. E só pra deixar claro, essas imagens vieram não só do canal oficial, mas também do Tumblr dela. Que eu acredito que é uma rede social que as pessoas aqui no Brasil não dão muita atenção do jeito que deveriam. Mas vamos lá. A primeira imagem mais viralizada, e talvez seja até a imagem da miniatura do vídeo, é essa aqui. Onde temos a Glitch Productions falando sobre o reino doce, só que tudo pegando fogo. E o cozinheiro é o Kaine. Sim, meu amigo. Apresentando a minha mais última espetacular aventura até agora. O grande Kainan açucarado. Delicie-se com uma aventura deliciosa que irá atormentar o seu paladar e deixá-la à vontade. Mas parece que a nossa festa já está aproveitando atividades açucartástricas. Pelo menos eu acho que essa é a tradução. E aqui já podemos ver que temos a Hagata, Pony e a Gengel, vendo um bobo pegando fogo, no circo que, no caso, é o reino doce. Essa imagem aqui é bastante curiosa, mas eu não acho que isso aqui vai ser um frame oficial do episódio. Até porque, no final das contas, a gente vai ver, cara, o Kaine bem fora da turma do circo. Mas isso aqui pode significar outra coisa. Pode ser o monstro de fogo morrendo graças às ameaças do Kaine. E toda a turma do circo traumatizado, porque eles acabaram quase morrendo por causa daquele monstro de chocolate gigante. Uma outra imagem frame aqui, temos as aventuras do circo antes de chegar no reino doce. Sim, uma delas aqui é a roda gigante, aonde parece que antes da galera da turma do circo parar no reino doce, eles vão tentar brincar em outros lugares no circo digital. E sim, aqui já encontramos, tipo, toda a turma do circo rodando aqui na roda gigante, e parece que alguém tá faltando. Eu acho que é nesse momento que o Jax tá sendo punido, forçado a trabalhar por um salário mínimo. E aqui tem um outro frame com todo mundo no lado de fora, no meio da grama, pensados, exaustos, e a Pony tá aqui com a cara enfiada no chão, justamente porque parece que eles caíram daquele, sabe, daquela roda gigante, talvez. E a sombra gigante é a do Kaine, que parece que tá torturando todo mundo. Outra imagem aqui oficial é o Jax encarando a Zubo, que não tá muito feliz em encontrar o Jax. A outra imagem oficial é o Kaine, que está aqui encarando toda a turma do circo, que está, sabe, virando o seu principal alvo no seu chapéu. E alguns estão felizes, outros estão em desespero. Sem contar a outra imagem oficial, que é uma pequena referência do Kaine fazendo aqui os seus experimentos, como se fosse a abertura das meninas superpoderosas. E sim, algo deu errado. Os outros dois frames que foram divulgados, mostra aqui, na verdade, o Kinger, totalmente sujo, parece que é logo após ele ser confrontado pela criatura monstro de chocolate gigante. E o Jax, que está saindo aqui por o que seja uma janela, mas como tá virada de lado, parece que o caminhão capotou, e ele tá super de boa. Eu acredito que isso aqui seja uma cena quando ele aponta aquela arma pra Gangle. Deve ter assustado ela e o caminhão capotou. Aí vem aquele grande lance. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a criadora tem um Tumblr e começa a responder todo mundo por lá? Então, uma das perguntas que foram feitas lá no começo do ano era sobre o principal tópico, sobre o segundo episódio do Circo Digital. E ela tinha respondido na cara dura que o tema do episódio vai ser depressão. E isso é muito irônico, porque o foco do segundo episódio é dentro desse reino doce. E sim, um mundo totalmente colorido, açucarado, que deveria representar a total alegria. Mexer com isso? E olha que, um pouco depois, ela divulgou aqui alguns esboços de expressões e animações do que seria o Jax em momentos de tristeza, digamos assim. O que deixa ele bem, sabe, fora do comum e fora da caixinha. E já temos as informações de que ele vai ser o principal personagem que vai ter destaque nesse novo episódio. Então, já podemos imaginar que ele vai ter um certo desenvolvimento e, como eu já falei aqui, além dele se tornar, talvez, um pequeno traidor, ele vai ser aquele personagem que vai desenvolver um lado que vai ficar mais enlouquecido. Talvez, o jeito mais sacana dele de trollar todo mundo seja real um dos motivos que ele quer levar todo mundo para enlouquecer. Porque, dessa forma, ele faz com que todo mundo fique abstraído junto com ele. Assim, ele pode destruir o circo e, talvez, encontrar uma solução para as abstrações que estão surgindo por lá, conseguindo se libertar do jogo do circo digital e voltando para a sua vida humana. Ou, dando uma forma para o Kain reverter o estado de abstração de todo mundo e todos. O que seria bastante interessante e uma reviravolta bem inacreditável. Mas isso aqui é apenas uma teoria que a gente pode ter enquanto o novo episódio não sai para a gente assistir. A questão é que o circo digital já tem aqui vários vazamentos e vários spoilers. Inclusive, uma nova imagem também que me deixou meio bugado da cabeça é sobre esse pequeno fantasma. Como essa animadora e essa produtora está trabalhando no circo digital, não dá para saber se isso aqui é sério ou não. Mas ela fala que a forma fantasma de um personagem quer dizer como ele acabou morrendo. E esse aqui seria um personagem enverenado. E como já sabemos que vai ter personagens fantasmas dentro do circo digital, parece que alguns podem morrer e virar fantasmas e ficar preso em uma outra dimensão, uma outra fase, que seria muito mais relacionada a fantasmas, da mesma forma que o Reino Doce é relacionado às criaturas açucaradas. Bom, eu já falei sobre o Jax e sobre a sua reviravolta aqui no outro vídeo. Entra aí e manda o salve. E já confirmei também sobre quem vai aparecer nos próximos episódios do Círculo Digital. Então dá o like e se inscreve. E aí E aí Obrigado.